O partido Renamo e Moma exigiram explicações do seu presidente sobre as razões da demora na formação do anunciado governo daquele partido. Estes dizem-se confusos, uma vez que as datas da criação do ligado governo, anunciados por Afonso de Acama, expiraram. Várias foram as pessoas que ocorreram o comício orientado por Afonso de Acama, presidente da Renamo, na vila-sede do distrito de Moma, esta terça-feira. A mensagem apresentada em representação dos membros e simpatizantes da Renamo, aqueles manifestaram-se indignados e exigiram explicações. Afonso de Acama, sobre a demora que se observa para a criação do alegado governo liderado por aquele partido. Nós não concordamos com os resultados anunciados por Hermenegildo Camito. Os homens da Frelimo dizem que Vossa Excelência vendeu os resultados. E quando diz que vou dirigir, os homens da Frelimo dizem que está nos encanar. Ficamos confusos. Estes membros da Renamo mostraram-se disponíveis em fazer parte do suposto governo a ser formado, alegadamente, nas chamadas regiões autónomas. Esteja firme e pronto para a formação do governo no centro e no norte deste país. Queremos governo da Renamo. Estamos firmes por ser mandado consigo. Caso não conseguir, com a sua governação, pedimos à Vossa Excelência que nos leve e vivamos onde vocês estiverem. Refira-se que depois do distrito de Moma, a Foz de Acama prossegue o seu trabalho político nos distritos de Angos e na Cala.